Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a gente com mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês galera Essa vez estamos no Point Blame, galera, vídeo novo de Point Blame Cara, dessa vez estamos naquele mapa, cara, aquele mapa delicioso, cara Aquele mapa do Ubi Venético, aquele mapa do Lux 3 Round, cara O Lux Viola, olha aqui essa Lux Viola, mano E até um cara ali, até um safado ali, ó E a tomou na cabeça Tamo aqui no Lux 7 Round, cara, Robocamp, mapinha normal Aquela destruzinha padrão, cara, só pra gente voltar ativa Tamo no DSC, tamo na conta do Joshua Juan Major Que não tem muitos títulos ainda, tô upando ela E vou jogar mais nessa conta Porque eu quero upar ela, pegamos mais um na teta Eu quero upar ela, quero pegar os títulos E vamo rumo ao Major nessa conta aqui, galera E vamo que vamo, cara, se você curte os vídeos, bebê Se você curte aí a Lux Viola Deixa seu like no vídeo, fortalece muito aqui seu like Porque eu vou saber que você curte os vídeos Curte o conteúdo E vamo que vamo no rush, dê mais uma assistência pra nós Tamo frenético, tamo frenético Mais uma assistência, já viramos aqui, ó, cadê o cara? Tiro na bunda Um tiro na bunda, o cara morreu, véi E vamo que vamo, galera Lembrando, cara, deixa seu like no vídeo Falei seu like, mas nem seu like Esse like é muito importante E vamo lá Vamos lá pelo lar agora, cara Mano, que saudade desse mapa, cara Esse mapa é muito delicioso, né, cara Esse mapa é muito delicioso Vai tomar um HS ali, ó Vai tomar uma HS, ó Vai tomar na cabeça, ó Não apareceu, mano Granada no pé dele Eita, o cara tá atirando já Ué O cara tá atirando, já não me viu, mano Cadê, 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 cadê Vai na frente, vai lá, brother Vai lá, brother Corre, brother Confio em você, brother Caralho, moleque Dois granadas no pé do cara O cara morreu Vamos avançar agora Vamos avançar, hein Vamos avançar Deixa o cara na frente Deixa o cara na frente Tomando os tiros Ele vai ralfando e a gente vai matando A gente vai ralfando e a gente vai matando E vamo que vamo, galera Mano, eu tava com muita saudade De jogar Lux, véi Depois eu tô com... Depois eu tô com medo Pra jogar uma downzinha, cara Lux e down Pra mim, tipo, é os mapos mais nostálgicos Que, cara, dá mais saudade, né, cara Porque você começa a jogar Desde o início E dá uma... E é uma delícia Muita deliciosa E vamo que vamo, galera Vamo fazer... Ah, nós estamos em segundo, mano Nós estamos em segundo Olha como é que nós vamos Já vou dar aquele rush cabuloso aqui, ó Ganado no pé do cara aqui, ó Não tem ninguém aqui, mano Muito estranho Cadê os caras daqui, véi Cabecinha ali Ai, ganado no meu pé Pegou em mim Vou vazar, hein Vou vazar, hein Nossa, véi O cara tava na outra janela, véi Tomei na cabeça Pra não ter escapatória Então vamo que vamo Ganhar mais um aqui, cara Vamo ver se eu pego uma alga aqui, cara Quero pegar uma alga, mano Quero uma algaizinha, véi Quero pegar essa alga Me dá alga Caramba, moleque Os caras desumildes, véi Cara, na minha época Na minha conta com full arma, cara Eu dava e prestava arma pros caras, véi Eu era humilde, mano Não sei o que acontece com você com a sua humildade Eita Com a sua humildade, cara Os caras não devolvem arma pra você Não dão uma algaizinha emprestada por um lado E é isso aí que acontece com a vida das pessoas, galera Depois eu vou te ameiar Depois eu vou te ameiar E não dou pra ninguém, mano Não é humildade, não é humildade Vamo que vamo, clã Estratégia aqui, ó Vou jogar smokezinho aqui, ó Pro cara ficar com a visão melhor dele, ó Depois já vai ganhar, ó Vai matar um, ó Ó, ó Falei, mano Não, galera, se liga Estratégia da gaia, nunca falha Mais um ali, correu Nossa, que daí ele voltou, hein Daí ele tomou muito tiro, hein Já voltou, aposta como voltou, ó Ó lá Ó lá Safado tomou mó tirão e voltou, véi Deu uma olhadinha Tomou muito tiro e voltou Gordão ali Nossa, mano Ó o gordão, véi Me deu uma rajada dex, mano Fiquei com 11 de vida, mano Vou pra cá agora Pra esse pixel aqui, ó O pixel perdido aqui, ó Parece gordão Parece gordão Nossa, tomou uma rajada, hein Morreu, hein Morreu, gordão morreu, hein Gordão morreu, hein Gordão morreu, já Double kill pra nós Triple kill pra nós Vamos lá, mano Vamos lá, clã Cadê os caras, véi Vou ficar Não quero morrer, não, véi Tô afim de fazer um frag da hora, mano Tamo já aqui 7 barra 2 pra nós Já, fragzinho bacana Olha, o cara tá avançando, hein Vamos pegar os Vamos pegar os Caralho Os caras estavam aqui do lado, véi Vamos pegar os restos, mano Vamos em busca dos restos Dos restos de aqui pra nós Cadê os caras? Cadê? 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 Ah, mano O cara tava ali, véi Abaixadinha ali, ó No cantinho do maroto, véi Ah, véi Que saudade Vamos lá, galera Vamos lá, galera 7 barra Ó, 7 barra 1 pra nós, mano 7 a 1 pra nós Vai dar bom, hein 7 a 1 Todo dia 7 a 1 diferente, hein 5 a 2 na partida aí Mano, vamos acabar a partida aqui Vou dar aquele avanço aqui Vou dar aquele HS aqui, ó Cadê? Cadê? Aparece ninguém agora, mano Beleza, tem um cara lindo aí Tem um cara lindo aí Nossa, não entrou o tiro, mano Eu vou recuar, né Nossa senhora Que rajada Granada no pé do cara aqui, ó Vai morrer menos um Morreu, morreu, morreu um capeta Nossa, não morreu ninguém Ninguém ganhou nada, véi 11 de vida Nossa, ainda peguei um A jala ainda entrou em um Vai ter o primeiro, hein Clã Tão em primeiro já aí, ó De hoje como a jala Em primeiro da sala aí 8 barra 2 pra nós Vamos aqui Vamos ter lá o moleque aí, ó Vamos ter lá esse moleque aí Zica do baile A sombra dele Passando a bifurra Porque o cara passou a bifurra O cara caiu no cachorro Até morreu Deu uma assistência pro cara aí, ó Deu uma assistência já, hein Vai, brother Nossa senhora, mano Olha isso, véi Olha esse O louco, mano Que é isso, love Não é possível que eu vou entregar o round agora, hein Levou o primeiro já, o cara, hein Tava 2x1, né, mano Ainda vamos perder, mano Não é humilde, véi Não, será que vamos perder, véi 1x1, né Vai lá, eu confio em você, moleque Não acredito, véi Que ele fez isso, mano Vai tomar só uma na boca, ó Meu Deus do céu Não, véi Nossa senhora, mano Ainda matou o cara, véi Tá em primeiro, ó Tá em primeiro ainda, hein Já começando aí no topo, hein Vamos tentar pegar aquela pescada Cara, essa cê é boa pra caralho, né, mano Tô roubada, véi Tem quase recorre, mano Toma aí na cabeça Falou que é escapatória Não sei como é que os caras não fizeram me quicar ainda, véi Deu nada no pé do cara aqui, já Nossa, o cara foi O cara foi esperto, mano O cara foi esperto, mano Cadê, véi Ah, véi Eu não tava, eu não esperava por essa Eu achei que tinha alguém na bifurca ali, mano Mirando, véi Ah, mano É trolo, é trolo É trozlo Então é basicamente isso Cara, vi tudo no IPB Cara, não, looks, vai É um cara Curtir pra caramba Espero que vocês tenham curtido também Essa gameplayzinha aí Pra dar aquela nostalgia Dos velhos tempos Caso você curtiu, já sabe Deixa aquele seu like Consalece muito aquele seu like É nóis, tamo junto, véi Vamos esperar a partida acaba Ver o que vai dar, mano Tô achando que o meu time vai perder, véi Ou não, será, hein Tô quicando alguém ali Vamos ver o que vai dar aqui, ó O cara já correu pra lá Já voltou O cara já levou um ali Vai, gordão Vai, gordos Gordos Ó, moleque Vai no estilo, ó Moleque vai no estilo Quer ganhar o game mesmo Moleque vai no estilo Passando a lagartixa Achou o cara na bifuca Nossa, olha A habilidade Olha a habilidade do moleque Na cabeça Plantar a bomba no B, hein Acho que foi B Não tô ouvindo Meu põe tá uma merda Olha, moleque Dei assistência, hein Dei assistência A ganhar o game Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Se você gostou, já sabe É nóis Valeu, falou Fui, tamo junto É nóis